Olá, nesse vídeo eu vou apresentar uma prévia da defesa de doutorado intitulada Estabilidade Topológica e Diferenciação Tospolar em Redes de Interação Humana. O orientador é Oswaldo de Oliveira, o CHU, como a gente chama, eu sou o Renato Fábio. A banca consiste no Francisco Rodrigues e no Diego Amancio, do ICMC da USP de São Carlos, nos Auliano, do DCM da USP de Ribeirão Preto e na Raquel Recueiro, da Federal de Pelotas. Essa é uma tese desenvolvida no Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo, na área de Física Computacional, Física Aplicada. O roteiro é basicamente uma introdução, em que a gente vai apresentar rapidamente a redes complexas e de interação humana e áreas diretamente relacionadas ao trabalho, como mineração de texto, visualização de dados ligados. Aí a gente reporta os materiais e métodos, que é basicamente os dados que a gente utilizou, as estatísticas que a gente colheu e métodos em redes complexas e mineração de texto. A gente chega então nos resultados de estabilidade topológica, de diferenciação textual, de um repórter do momento de visualização de redes em evolução e um conjunto de dados ligados sociais que a gente atingiu com essa pesquisa e com os resultados adicionais menores. A gente finaliza com conclusões, trabalhos futuros, biografia e agradecimentos. Ainda no roteiro, eu acho que vale a pena deixar bastante nítido o que a gente está tentando com esse trabalho. A gente está tentando contribuir para responder duas perguntas bastante básicas e de interesse bastante geral, pelo menos na nossa opinião, que são as seguintes. Como está a visão das nossas características topológicas das nossas estruturas sociais, das nossas redes sociais? Por exemplo, nossa literatura reporta que elas são livres de escala, possuem formação de comunidades, de percussão de pequeno mundo. Sempre que a gente olhar para elas, elas são livres de escala? Quanto que a gente pode contar com isso? E a outra pergunta é o seguinte, como que texto e topologia se relacionam com as nossas redes de interação? Essas são perguntas bastante importantes, pelo menos para a gente, para caracterizar os nossos sistemas sociais e a gente acredita que são de interesse para as comunidades científicas e tecnológicas e para outras comunidades também interessadas no assunto. E baseado, se baseando bastante na literatura e em mineração de dados, a gente atingiu dois resultados principais apresentados nesse trabalho. A estabilidade das redes com relação à aflação de hubs intermediários e periféricos, a formação de componentes principais a partir de medidas topológicas e com relação às estatísticas circulares de atividade ao longo do tempo. O outro resultado é com relação à diferenciação do texto ou de traços linguísticos, de características linguísticas, dos setores de hubs intermediários e periféricos das redes. Há resultados subsidiários, secundários, colaterais, em dados ligados em visualização de redes, em visualização de grafos dinâmicos. Eles são secundários, mas eles permitiram a pesquisa e moldaram ela até certo ponto, então a gente incluiu na tese e nessa apresentação. A gente achou importante explicitar esse legado. Bem, não entro... Adentrando finalmente a introdução, se a gente der uma olhada nessa figura ou em várias outras figuras de redes sociais, a gente pode extrair algumas informações ou algumas características, a gente pode observar algumas características, como a formação de comunidades, como a presença de comunidades, a presença de muitos vértices pouco conectados, a concentração de conexão em alguns poucos vértices. Nessa rede, cada vértice corresponde a uma pessoa e se essas pessoas são amigas no Facebook, porque essa rede foi feita a partir de dados do Facebook, há uma aresta entre essas duas pessoas. A gente pode ver várias outras redes em outros contextos e essas características, até certo ponto, elas são ubíquas, mas não é óbvio o quanto que elas são conservadas sempre ou a gente pode sempre encontrar elas. E isso fica um pouco mais evidente na medida em que a gente observa a rede evoluindo no tempo. A gente colocou aqui na primeira metade do cenóide os mais conectados, os hubs, os intermediários na segunda metade do cenóide, a gente vai mostrar como é que a gente faz essa divisão mais para frente, e os periféricos aqui nessa reta. E você vê que aqui nos intermediários, inclusive, você tem muitas vezes vértices mais conectados do que nos hubs, e você tem a atividade dos vértices é muito intermitente. Então é surpreendente que essa estrutura tenha características preservadas ao longo do tempo, sendo que a atividade dos participantes é tão irregular ou intermitente. A gente vai ver em detalhes como é que essa visualização funciona, mais para frente, não muito detalhe, mas a gente vai ver um pouquinho melhor, então a gente não precisa discutir ela longamente agora. Uma última consideração sobre redes complexas que é interessante a gente ter nesse momento é o seguinte, se a gente for tentar, ou for ver quantos participantes, ou quantas pessoas, ou quantos vértices a gente precisa para ter o mesmo número de redes possíveis do que átomos no universo, a gente vai descobrir com uma conta relativamente simples que com 24 pessoas a gente já tem mais redes possíveis do que 10 a 80, que é o número estimado de átomos no universo, que é uma escala de referência muito comum. E esse número cresce muito rápido, ou seja, se eu tenho 100 vértices, ou milhares de vértices, esse número é muito maior, muitas ordens de grandeza são maiores. Isso corrobora a utilidade de paradigmas para as redes e de medidas genéricas para cada vértice e para a rede como um todo, que é instrumental, é parte fundamental da teoria da área de redes complexas. O que inclui redes de interação humana na medida em que a gente está utilizando o arcabouço teórico de redes complexas para analisar sistemas sociais, não é o menos. E, dito isso, por questão de conceitualização consistente, patente, vale a pena a gente discutir o que é um sistema complexo. Por quê? Porque redes complexas são sistemas complexos representados como redes. e redes complexas são na área de redes complexas definidas como grafos de grandes dimensões com características topológicas não triviais. É a definição mais usual que a gente tem. E essa definição é problemática em vários sentidos e a gente pode ter uma outra definição, atingir a definição de redes complexas de uma outra forma, talvez até mais problemática, mas também útil, através da definição de sistemas complexos. A literatura que eu visitei de sistemas complexos, nessa literatura, os autores deixam bastante nítido, fazem questão de explicitar que os sistemas complexos não possuem definições consensuais. Mas, mesmo assim, é consensual, até certo ponto, dentro dos especialistas, que sistemas complexos são sistemas constituídos de várias partes cuja interação exibe algum tipo de comportamento emergente. Por exemplo, se eu tenho um pássaro voando, eu não tenho o triângulo, mas se eu tenho vários pássaros voando ao mesmo tempo, eu consigo observar o triângulo. Se eu tenho uma formiga andando, eu não sei exatamente qual é o caminho do ferormônio, de ferormônio que ela está utilizando, se é que ela está utilizando algum. Se eu tenho várias formigas, fica nítido qual é o caminho de ferormônio e quais estão explorando o ambiente, que não estão seguindo esse caminho. Também é útil, também é usual, considerar que redes complexas, sistemas complexos processam informação, possuem capacidades adaptativas e reprodutivas. E que sistemas complexos são integrados a outros sistemas complexos e ao meio em que subsistem. Então, a gente tem essas duas formas de chegar no que a gente considera que é uma rede complexa. Redes complexas são grafos de dimensões com características nutriuais e com características topológicas nutriuais e são sistemas complexos representados com redes. Dito isso, estudado essa introdução sobre redes complexas, breves palavras sobre as outras áreas que a gente abandona esse trabalho. Como a gente tentou, se esforçou bastante, quis bastante que o nosso trabalho fosse de interesse bastante geral, a gente teve um viés bastante prático de lidar com o que a gente encontrou, de lidar com o que a gente encontrou. Isso é importante para a gente caracterizar o nosso sistema social. O mais imediato foi a mineração de texto, porque nossas redes sociais, nossos registros de atividades sociais virtuais, tem bastante texto, seja Twitter, Facebook, e-mail, participa ou o que for. Então, a mineração de texto foi uma parte bastante importante para a gente. Também imediato foi a visualização de redes, porque é uma forma bastante útil de a gente obter hipóteses ou obter evidências de que algumas hipóteses são verdadeiras ou não, para a gente poder tirar medidas e confirmá-las melhor ou refutar. E os dados ligados apareceram bastante na hora de delimitar o escopo do trabalho, porque o trabalho é bastante geral e a gente delimitou bastante considerando os dados em que a gente tinha acesso e que eram de melhor qualidade para a gente atingir os nossos objetivos. e isso poderia ser em qualquer formato, mas o formato de dados ligados ele permite que a gente faça consultas mais arbitrárias aos dados e integre melhor as nossas estruturas. Por exemplo, várias redes, vários e-mails, várias listas de e-mails, isso fica melhor integrado quando a gente representa os dados com dados ligados. e também esses dados se adequam melhor às estruturas ontológicas, como a gente vai ver mais para frente. A área de participação social apareceu muito também por esse viés prático na hora que a gente constatou que existe uma tradição forte de utilização pelos indivíduos das estruturas sociais, que é a participação das pessoas em um estado, mas também em instituições e em outros grupos. Isso geralmente, principalmente aqui no Brasil, a gente chama de participação social. Em inglês chama, muitas vezes, de social participation também, às vezes social engagement, tem alguns nomes diferentes. Então a gente contemplou isso em alguns momentos da pesquisa, da tradição que existe, da utilização desse conhecimento. das estruturas sociais para os participantes. A programação, a utilização de APIs e protocolos ocorreu durante toda a pesquisa porque tem bibliotecas úteis para tratar de redes complexas, de mineração de texto, visualização de dados ligados. Então a gente acabou utilizando várias bibliotecas diferentes e programou durante todo o percurso do trabalho, como a gente vai apresentar. Tem alguns esforços artísticos também, porque é para a gente aumentar o nosso contato e a nossa intimidade com as estruturas que a gente estuda, que a gente está estudando, estava estudando. Então a gente contempla alguns esforços artísticos também na tese, nessa apresentação. Bem, os materiais são basicamente dados de e-mail, é o principal nosso, é o nosso carro-chefe, mas a gente também analisou dados do Facebook, do Twitter, de RC, do Cidade Democrática, do Participa, do AA, que é um método, uma plataforma, um método de compartilhamento de processos. E a gente utilizou a base de dados GMEI, que chama, que tem acesso aberto e tem umas 30 mil listas que fazem parte. Então a gente pode obter 70 mil mensagens de algumas listas, de várias listas, na verdade, e analisar com bastante tranquilidade esses dados. os métodos, a gente pode dividir eles da seguinte forma. Para a gente observar a topologia das redes, dos sistemas, a gente teve que considerar a formação das redes a partir dos dados, por quais critérios a gente seria mais relevante a obter as redes. A análise de componentes principais de métricos topológicos e o que a gente chamou de setorialização ou seccionamento de erdos, que é a divisão, a centralização da rede em hubs periféricos intermediários, pela comparação da rede real com a rede de erdos RENI. O nome seccionamento ou setorialização de erdos é mais para encurtar o vocabulário e para a gente saber do que a gente está falando, porque você pode obter esses setores por outros critérios se você achar que é apropriado. para o estudo de texto, o principal método que a gente usou foi uma adaptação do teste de Comum Grauves-Mirnoff para duas amostras. A gente fez estagiamento morfos sintáticos, utilizou a DINET, mas tudo isso estava a serviço principalmente dessa adaptação do teste de Comum Grauves-Mirnoff e a gente vai ver os resultados que a gente obteve diretamente tirando as medidas e com esse teste. Para que a pesquisa ocorresse, para que a gente conseguisse realizar a pesquisa, a gente acabou utilizando métodos também de visualização, ou audiovisualização, de redes, porque a gente também mapeou as redes para som, em vários casos, de representação de dados com dados ligados e considerações tipológicas e humanísticas. A gente vai ver o porquê, mas basicamente é porque o nosso sistema são constituído por seres humanos e as áreas que... as considerações sobre estruturas humanas possuem mais tradição e são gerais e essas estatísticas são gerais para manifolds e Riemannianos. E a gente utilizou para um caso bastante simples que é para estatísticas de tempo, de atividade ao longo do tempo. a gente vai ver porquê disso principalmente imediatamente porque está descolado do resto dos métodos. a gente pode compreender de forma bastante imediata essas estatísticas da seguinte forma. Se eu estou medindo ou observando o horário de envio das mensagens ao longo do dia, a cada 24 horas eu volto para o mesmo ponto. Por exemplo, se eu estou a zero horas, a cada 24 horas eu volto para zero horas. e as duas horas da manhã é mais perto das duas horas da noite do que das sete horas da manhã. E para tirar, para a gente tirar estatísticas ou para obter estatísticas consistentes nesses casos, o que a gente achou de mais simples e útil foi o que a gente chama de estatísticas circulares. Parece o seguinte, no período de 24 horas, em vez de considerar 24 horas, considera 2π para a gente pensar em ângulo. Para a gente tirar proveito do fato de que quando a gente passa de 2π, a gente tem uma equivalência. 3π equivale a 2π. É só subtrair 2π. Então, qualquer medida que eu tiver, eu divido pelo período. Por exemplo, se eu estou medindo ao longo do dia, meu período é 24 horas. Então, eu pego a minha medida 11,5 e divido por 24 horas e multiplico por 2π e eu tenho o meu ângulo em radianos. Eu posso pensar nessa medida como no plano complexo. como vetores unitários. Eu posso tirar os momentos. Até aí, ok, mas fica muito nítida a utilidade disso quando eu observo que o ângulo do primeiro momento é uma medida de localização. por exemplo, se eu tenho várias medidas às 11 horas da manhã, às 2 da manhã e às 11 da noite, o meu ângulo que vai dar por volta de uma noite e meia vai... vai... é uma localização, uma média, né? Uma média dos momentos que foram enviadas as mensagens. já a minha norma me dá uma medida da dispersão. Quanto mais próxima de 1 for a norma, menor a dispersão. Por quê? Porque se eu tenho um monte de medida no mesmo horário, esses vetores unitários se somam e na hora de eu dividir por N para obter o primeiro momento, eu tenho norma 1. Mas na medida em que esses vetores não estão alinhados, ou não são... as medidas não são as mesmas, não tem o mesmo valor, essa norma diminui. Então, isso está bastante nítido na definição de variância no caso de estatística circular, que é 1 menos a norma do primeiro momento. o desvio padrão já não é a raiz da variância, como a gente esperaria, como a gente está habituado em estatística não circular, mas... e o outro... uma outra medida de dispersão que a gente considerou bastante útil é a dispersão circular, que... ela se mostrou mais sensível que as outras, então a gente utilizou ela na discussão dos resultados. Mas elas são bastante consistentes entre si, qualquer uma delas bastaria para a gente fazer a nossa análise. A gente também utilizou a razão entre... a gente fez histogramas para as medidas de atividade ao longo do tempo e fez a razão entre a maior dividida pela menor... a razão entre a maior e a menor incidência. as caixinhas com menos incidências nos histogramas. E também é consistente quanto... mais próximo de um essa razão é... maior a dispersão e está consistente com essas três medidas e não depende de... de considerar as medidas como ângulos. Não está na literatura isso, mas foi a primeira medida de dispersão que a gente utilizou então a gente acabou mantendo isso por ser intuitivo para a gente. E é isso. A gente basicamente utiliza a dispersão circular e a média. A gente reescala ele também. A última palavra que vale a pena a gente pensar é o seguinte. Dado que eu tenho o meu ângulo médio se eu multiplicar pelo meu período original seja 24 horas como a gente falou e dividir por 2π eu levo de volta de radianos para a nossa escala original por exemplo horas no dia ou dias no mês ou na semana. Então essa é a nossa nossa forma de obtenção não média. Bem, adentrando finalmente na topologia a primeira questão é por qual critério que a gente vai considerar a nossa rede de interação que seja. Uma forma que a literatura reporta que é bastante consistente é a seguinte. Se um autor B responde a um autor A eu não tenho evidência que esse autor A recebeu a resposta de B ou leu ou assimilou. Mas por B ter respondido a A eu tenho uma evidência um indício de que o autor B absorveu a informação de A. E se o autor B responder várias vezes A eu posso somar peso na aresta. Se o autor A responder ao autor B eu tenho aresta na outra direção. Generalizando isso para vários autores eu tenho uma rede de interação um indígrafo com peso de interação que geralmente é chamado de rede de fluxo de informação. Eu posso pensar em outros critérios se a gente inverter a direção da aresta de informação a gente obtém o que a gente muitas vezes chama de rede de status e se for outros critérios por exemplo amizade a gente pode também considerar como sendo redes de interação na medida em que o autor A e o autor B ambos interagiram para concordar com que aquela amizade fosse estabelecida aquele vínculo ou aquele indício de vínculo. Então é isso a nossa obtenção de redes de interação segue esse modelo que a gente acabou de expressar. Para obtenção dos setores de periféricos intermediários e hubs o que a gente utilizou foi a comparação da rede real obtida dessa forma que a gente acabou de mostrar com a rede de Erdos-Remy com o mesmo número de vértices e arestas. Por que isso? Porque faz parte da forma como a gente qualifica os hubs e os intermediários e os periféricos. Ou seja os vértices que são tão conectados que não ocorreriam se as conexões fossem feitas sem critério ou fossem todos as arestas fossem igualmente prováveis são os hubs. Os vértices que são muito os vértices pouco conectados que são muito mais presentes são muito mais numerosos do que a gente esperaria se as arestas fossem igualmente prováveis são os nossos periféricos e os vértices que são esperados com um número muito maior se as arestas fossem criadas com a mesma probabilidade são os intermediários que na rede real são bem menos numerosos. Então está aqui o nosso gráfico de barra é a nossa rede real em preto aqui a gente tem uma rede de escala que serve uma lei de potência idealizada aqui em achurado a gente tem a binomial a rede de E2-Renis a distribuição relacionada a rede de E2-Renis aonde a rede de E2-Renis possui o maior número de vértices maior número de participantes ou o que a gente esteja considerando os vértices são os intermediários mais conectados que isso são os cérebros menos são os periféricos isso pode ser feito com critérios diferentes de grau força grau de entrada saída força de entrada e saída até esquematizado aqui a forma como esse método a distribuição de probabilidade binomial que é relacionada a rede do C-Renis a probabilidade relacionada ao número de arestas e ao número de vértices da rede real e é isso existe alguma o método embora seja bastante simples conceitualmente para a implementação ele é um pouco complicado porque a gente tem oscilações aqui nesses trechos e alguns problemas de amostragem a gente a gente precisa pensar com algum cuidado na quantidade mínima de vértices por bin por caixinha que a gente está considerando aqui do histograma bem a análise de componentes principais das métricas topológicas foi realizada da seguinte forma a gente utilizou as métricas de grau força centralidade bituinas coeficientes de colesterolização que são bastante estabelecidas bastante padrão e utilizamos medidas também de simetria porque a literatura de redes sociais traz bastante essa questão da simetria das relações humanas e porque na análise dos dados a gente também observou que tem bastante assimetria entre as relações principalmente nas redes de e-mail que a gente começou a observar isso mais nitidamente e o que a gente fez foi o seguinte a gente observou vários momentos da rede diferentes de juntos inclusive por exemplo de mil em mil mensagens de duas em duas mil mensagens cinco em cinco mil mensagens cem em cem mensagens é arbitrário isso a gente fez em várias escalas e para cada conjunto de mensagens de junto a gente tirou as medidas a gente formou a rede obteve as medidas topológicas aí a gente fez o PCA em cada uma desses momentos da rede e observou a formação desses componentes principais principalmente tirando a média e o desvio padrão da contribuição de cada medida para cada componente principal e a contribuição e a média e o desvio padrão dos alto valores também desses componentes então para deixar nítido o que é para lembrar o que é o PCA para se alguém tiver precisar ou até para a gente ter nítido o que é o que a gente está o que a gente está fazendo o PCA muitas vezes a gente faz um pré-processamento tipo um tiro z-score das medidas e a gente tem um conjunto de objetos no caso são vértices em que a gente tem várias medidas para esses objetos grau, força bituinas etc e tiro z-score dessas medidas ou seja subtraio a média e divido pelo desvio padrão não é necessário mas é muito usual fazer isso e aí você faz a matriz de covariance e obtém os alto valores e alto vetores da matriz de covariance isso realiza uma rotação do nosso espaço das nossas coordenadas com uma possível reflexão de uma coordenada ou outra em que a primeira componente principal relacionada ao maior alto valor é o eixo em que a gente pode ter a maior em que a gente tem a maior dispersão possível dos dados os dados as outras componentes principais relacionadas aos alto valores cada vez menores concentram cada vez menos dispersão e são ortogonais entre si e a dispersão e aí a gente tem certinho a contribuição de cada medida para cada uma dessas componentes porque é uma rotação mesmo do nosso eixo e os alto valores o valor absoluto dos alto valores estão relacionados diretamente à dispersão concentrada em cada uma dessas componentes principais é isso a gente vai ver os nossos resultados de componentes principais mas o que a gente precisa saber de componentes principais e o que a gente precisa saber sobre o que a gente fez é isso a adaptação do teste de Komogorov-Sminov é relativamente simples mas vamos começar pelo teste de Komogorov-Sminov canônico qual que é o teste de canônico? eu tenho duas amostras em que eu tenho várias medidas ou vários indivíduos ou como você quiser chamar e eu quero saber se essas duas amostras foram geradas pela mesma distribuição de probabilidade essa é a hipótese nua de que eles foram gerados pela mesma distribuição de probabilidade como é que eu faço isso? no teste Komogorov-Sminov a gente assume ou a gente adota um nível de significância que é uma uma chance uma probabilidade que a gente admite de estar errado em rejeitar a hipótese nua então é a alfa a letra padrão que a gente usa em estatística para nível de significância e a gente tem o C de alfa tabelado para cada alfa a gente normaliza o C de alfa pelo tamanho de cada amostra N e N' e se C de alfa vezes esse fator de normalização for maior que o teste de Komogorov que a distância entre as duas cumulativas for maior do que a maior distância entre as duas cumulativas eu rejeito a hipótese nua ou seja eu admito que as amostras foram geradas por distribuições de probabilidades diferentes essa maior distância entre as duas cumulativas é o que a gente chama de distância de Komogorov-Smith ou estatística de Komogorov-Smith tá o que a gente fez o que a gente fez é o seguinte a gente não tem exatamente um alfa a gente tem um monte de amostras e a gente quer saber se a gente quer algum tipo de medida de qualquer chance dessas amostras serem derivadas ou serem fruto de distribuições iguais de probabilidade ou diferentes o que a gente fez é o seguinte dado que todos os termos dessa equação são positivos a gente passou o fator de normalização dividindo a distância de Komogorov-Smith ou a estatística de Komogorov-Smith e a gente agora não depende de alfa a gente tem um C de linha que quanto maior maior a chance dessas duas amostras terem sido geradas por distribuições diferentes e a gente utilizou o C de linha extensivamente no nosso trabalho a gente vai ver a gente tirou um monte de medida na verdade porque tem muitas sutilezas a respeito de estatística e a respeito desses testes então para ter certeza de que a gente não estava caindo em alguma inconsistência a gente fez vários testes computacionais com várias distribuições de probabilidade variando elas aos poucos e obtendo o C de linha separando sinais com o C de linha para ver se estatísticas de imagens diferentes ou de músicas diferentes ou de medidas diferentes dos sistemas diversos realmente apresentavam um C de linha grande e foi consistente a gente considerou que era seguro utilizar essa estatística esse C de linha para nessa pesquisa a audiovisualização de dados apareceu em vários momentos a gente utilizou não só a visualização mas a gente também sonificou os dados em vários momentos então por isso a audiovisualização de dados a gente fez visualização de redes de diversas fontes de Facebook Twitter interfaces estáticas visualizações estáticas visualizações dinâmicas visualizações interativas e que eram atualizadas em tempo real por exemplo com tweets a gente utilizou a interface de streaming do Twitter para atualizar uma visualização em D3 e teve tanta difusão desses feitos que a coisa caiu em grande parte em feitos artísticos por exemplo nessa imagem aqui essa parte em azul piscina azul esverdeado é uma visualização nossa e ela foi trabalhada pelo Pedro Rocha com um artista multimídia e isso teve várias dessas imagens não só pelo Pedro mas em que a gente pôde aproveitar para refletir um pouco sobre o nosso material de estudo para difundir a respeito dessas estruturas e obter retorno feedback das pessoas que participavam dessas estruturas a gente vai ver com mais detalhes o que a gente fez a nossa principal contribuição aqui foi um método de visualização por animação embora a literatura não consagre tanto a animação ela consagre mais a visualização através de imagens estáticas a representação de dados como dados ligados de ontologias foi feita a partir de dois meios de duas formas principais a tradução de dados relacionais para RDF através de scripts em parto e a formalização de estruturas sociais participativas instâncias e mecanismos em OWL a gente vai ver em mais detalhes o que a gente fez não vou me enganar aqui até porque o tempo é curto mas é importante dizer que a gente manteve uma infraestrutura para navegar e realizar buscas nesses dados por alguns meses talvez até um ano mas a nuvem USP começou a cobrar para manter por esses serviços e a gente teve que retirar estamos estudando as alternativas agora com o DBPED a Data World principalmente essas duas as considerações tipológicas humanísticas são por duas questões principais por algumas questões principais as nossas redes são constituídas por seres humanos e isso não só tem mais tradição de reflexão nas humanas como existem questões muito imediatas que precisam ser tratadas por exemplo a literatura a teoria a respeito desses sistemas trazem bastante a tona o fator o potencial para preconceito e para estigma que classificações em sistemas humanos trazem que são estudados principalmente pelo viagem de tipologias e tipos também permitiu a gente realizar experimentos e performances em sistemas humanos que foi útil para a gente interagir com esses sistemas e ver como é que ele reage ver como é que a gente pode tratar a nossa interação experimentação nesses sistemas isso levou a gente essas questões levaram a gente a várias reflexões conceituais a principal delas é de antropologia física porque a gente está tratando de leis que a gente acredita que sejam leis naturais no caso as leis relacionadas as redes mas são sistemas constitutos por seres humanos por isso a ideia de antropologia física que levou a gente a ter uma série de recomendações para a gente para como tratar isso como fazer isso de forma mais confiável mais transparente resolvendo questões éticas e morais a gente escreveu brevemente sobre isso e está lá os resultados os nossos resultados são de estabilidade temporal e topológica de diferenciação textual de visualização de inicialização de uma nuvem de dados de participação social são dados brasileiros então essa nuvem pode ser considerada brasileira mas não é essa a ideia e o método de visualização de grafos dinâmicos que a gente chama de versinhos como a gente vai ver tudo isso está dentro de desenvolvimento de software e faz parte dos nossos resultados a estabilidade topológica e temporal ela 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 os resultados são o seguinte as estatísticas circulares foram conservadas em todas as redes são as mesmas nas redes que a gente analisou e as redes em escalas diferentes e as mesmas em escalas diferentes as frações de participantes nos setores de periféricos intermediários e hubs são estão de acordo com a literatura e são bastante estáveis que a gente saiba esse é a primeira vez que esse método foi utilizado foi proposto pelo Samuel Jackson da Stanford em alguns vídeos mas ele mesmo falou que ele saiba nunca que foi utilizado e a gente pelo retorno que a gente teve de uma revista que aceitou o nosso artigo que trata desse assunto parece que não foi mesmo utilizado a estabilidade das componentes principais é um outro resultado nesse sentido como a gente vai ver e a tipologia que vem desses setores de ervas aqui a gente tem a fração de participantes em vários momentos diferentes da rede por critérios diferentes por grau força e dois critérios compostos em que a gente usa graus e forças de entrada e saída total essa rede foi feita com poucas mensagens relativamente com mil mensagens que dá um pouco menos de 100 participantes mas mesmo assim a gente vê que a fração de periféricos aqui embaixo ela é relativamente estável a fração de intermediários e a fração de periféricos também no caso de redes menores é útil a gente usar esses critérios compostos porque a estrutura dos setores essas frações de setores não é tão nítida como outro critério mas utilizando vários critérios ao mesmo tempo você consegue ter uma observação relativamente consistente mesmo para redes com dezenas com poucas dezenas de participantes o outro resultado com relação ao PCA as componentes principais é basicamente que esses desvios padrões são pequenos são bastante modestos comparados com as médias então isso reflete o fato de que as componentes principais mudam muito pouco de um instante para o outro da rede muito embora os participantes estejam mudando os seus papéis o tempo inteiro o que é consideravelmente surpreendente pelo menos para mim é legal também interessante observar aqui que os graus e forças e betuinas contribuem da mesma forma para a primeira componente principal e são quantidades pelo menos na teoria de redes sociais relacionadas a questões diferentes por exemplo o grau e a força de saída são relacionados ao status do participante porque quando ele escreve ele recebe várias respostas o grau de entrada já é ligado ao engajamento dele o betuinas já é relacionado a outras questões mas mesmo assim pelo menos pelo ponto de vista das componentes principais essas são medidas tão relevantes são tão apropriadas quanto para a gente realizar a classificação nesses sistemas as outras componentes principais também são bastante estáveis talvez um tanto quanto surpreendente seja que o clustering é associado ao desvio padrão das nossas medidas de assimetria e desequilíbrio que estão especificadas na tese e dado a quantidade de resultados a gente não vai parar para ver especificamente o último resultado de estabilidade topológica é de estabilidade temporal estabilidade da rede é temporal é uma questão puramente temporal que é das estatísticas circulares então quando a dispersão é muito alta a média não tem muito significado mas quando ela é menor a dispersão é menor as médias são mais relevantes e a gente tem as mesmas essas mesmas medidas para as várias redes que a gente observou em vários momentos diferentes os dias ao longo do mês tem uma dispersão que se aproxima de segundos e minutos ou seja aqui nos segundos e minutos a gente está registrando o segundo em que foi mandada cada mensagem os minutos em que foi mandada cada mensagem a hora em que foi mandada cada mensagem o dia da semana em que foi enviado cada mensagem e tirando a dispersão circular e a média bem ainda nesse sentido a gente fez histogramas histogramas diversos para essas escalas diferentes também de forma bastante interessante isso foi preservado nas diferentes observações que a gente fez em diferentes redes em diferentes momentos e para exemplificar ao longo das 24 horas do dia das 24 horas do dia dois terços da atividade é concentrada no período da tarde e da noite o que é de certa forma esperado dado que a gente tem um a gente geralmente divide o dia em um período da manhã e um período da tarde de um período da noite o pico é às 11 horas da manhã ou 10 11 horas da manhã e depois migra para a tarde na medida que a gente leva em consideração períodos maiores de tempo curiosamente esse tipo de padrão foi preservado bastante nas redes que a gente observou outro padrão interessante é que nos dias da semana a atividade cai para um terço a dois terços durante o final de semana ao longo do mês ao longo dos segundos do minuto e dos minutos da hora eles são praticamente uniformes a dispersão é bastante grande a média não significa muita coisa bem a diferenciação textual ela os nossos resultados são o seguinte quanto a diferenciação textual os textos produzidos por cada setor de erdos são extremamente diferentes pelo resultado por aquele teste por aquela adaptação do teste como a 9000 que a gente mostrou as diferenças são inclusive maiores entre setores diferentes de uma mesma rede do que entre redes diferentes ou do que entre setores iguais de redes diferentes as diferenças são muitas vezes evidentes por exemplo os hubs usam palavras menores sentenças e mensagens menores e os periféricos usam mais substantivos e menos adjetivos e verbos mas muitas vezes não é tão evidente assim a gente tem uma diferença considerável naquela adaptação do teste como agora o Smith mas quando a gente olha as estatísticas mais simples como médias e desvio padrão a gente não é tão evidente provavelmente porque é multimodal a gente pode ter vários picos as correlações das medidas topológicas e textuais não apresentam padrões triviais eles saltam mais aos olhos quando a gente faz a setorialização de ervas e as componentes principais são principalmente de texto ou de topologia você tem pouca pouca mescla de medidas topológicas e textuais numa mesma componente principal existem resultados que a gente não conseguiu analisar até porque não é foco mas que são interessantes sobre diferenças entre palavras incidentes e existentes a gente vai ver isso já bem dando uma olhada nas medidas aqui é o seguinte essa tabela aqui de cima ela é interessante para a gente como referência mas a gente não está mais utilizando ela só que é utilizado para o teste de comogorovismenino canônico quando a gente observa o C de linha o C linha que a gente obteve comparando os setores diferentes de redes iguais ou os setores iguais de redes diferentes é o seguinte que essas estatísticas são grandes o suficiente para a gente rejeitar a hipótese nula para a gente admitir que esses textos não são gerados em geral pelas mesmas distribuições o que é mais relevante para a gente aqui é que quando a gente compara setores diferentes de redes iguais a gente tem diferenças comparáveis ou até maiores do que quando a gente compara setores iguais de redes diferentes se a gente observar essas medidas aqui essas estatísticas a gente vai ver que elas são muitas vezes menores do que entre setores diferentes de uma mesma rede o que é de certa forma surpreendente porque por exemplo o ele aqui é uma sigla que a gente usou para representar uma rede uma lista de e-mails relacionada a eleições o CPP é uma lista para a biblioteca padrão do C++ o LibSTD a STD Lib e são temas muito diferentes o vocabulário é diferente as estatísticas que a gente observa são diferentes o tamanho de palavras são muito diferentes entre esses setores mas muitas vezes quando a gente tira essas estatísticas a diferença entre setores diferentes de uma mesma rede é maior ainda do que a diferença que a gente observa entre essas redes aqui embaixo está a medida a um resultado que a gente não é um exemplo de resultado que a gente não interpretou ainda mas que para a gente é bastante interessante que são sobre palavras incidentes e existentes que a gente que é o seguinte eu pego um texto e vejo o tamanho de todas as palavras e aí eu formo um histograma se tem três letras a palavra então contribui para essa caixinha para esse bin se tem quatro letras a palavra contribui para esse bin aí eu faço um outro histograma fazendo o seguinte se ocorre duas vezes a mesma palavra conta com uma palavra só então por exemplo cachorro ou dog aqui se ocorre duas vezes dog no histograma em verde conta com uma palavra só já nesse no histograma em azul conta com duas palavras diferentes quando eu subtraio a diferença absoluta entre esses histogramas para cada bin eu obtenho valores constantes aqui aqui para as quatro redes principais que a gente utilizou eu sempre obtenho por volta de um bastante próximo de um e eu também testei para Shakespeare para a Bíblia e outros textos bastante inusuais e a gente obtém a mesma fração se a gente retira as stop words ou outras ou considera alguns conjuntos restritos de palavras essa diferença continua sendo constante para os textos diferentes o que acontece é que essa diferença não é mais um ela as vezes cai para meio 0.4 1.5 a gente não sabe exatamente porque que dá essa constante seria interessante a gente descobrir eu falei que em alguns casos essas diferenças são evidentes entre os setores e aqui estão dois exemplos para as medidas nas sentenças para tamanhos de sentença os tamanhos nos hubs nos setores de hubs são menores para todas as estruturas que a gente observou praticamente todas aqui no caso a gente tem já a etiquetação morfossintática e a gente observa que os periféricos utilizam mais substantivos os hubs utilizam mais verbos e advérbios em geral também quase sempre ou sempre que eu me lembro é sempre e adjetivos são comparáveis as vezes até um pouco mais nos periféricos só que dado que a gente tem menos substantivos para os hubs a gente pode considerar que a gente usa mais adjetivo por substantivo então os hubs qualificam e propõem ações sobre as coisas e os periféricos trazem os assuntos que são relevantes para aquela rede ou para aquele sistema que é um resultado bastante interessante mas nem sempre é muito bem comportado assim em várias medidas as diferenças não revelam médias que são nitidamente diferentes a gente obtém o C' é diferente então a gente sabe que é diferente a distribuição de probabilidade que gera aquelas aquelas amostras bem a audiovisualização como a gente falou tem vários a gente fez por vários métodos diferentes mas o principal é o Versinus que é o método de visualização de redes por animação a Versinus quer dizer senoide mais linha em latim e a gente utilizou o nosso conhecimento da topologia sobre a rede para fazer essa visualização na primeira metade do período estão os hubs na segunda metade do período estão os intermediários e nessa linha estão os periféricos a ideia foi ondular para se sobrepor menos as arestas então o imediato seria talvez ondular aqui no meio ou ondular aqui no começo para se sobrepor menos as arestas mas serviu para a gente do jeito que está aí a altura a dimensão vertical dos vértices é relacionada ao grau de saída a horizontal é relacionada a força de entrada desculpa força de saída e força de entrada e a cor é relacionada ao clustering coefficient quanto mais vermelho mais a costalização mais alta e a gente também fez música para esse sistema que está relacionada aos primeiros quatro hubs a atividade deles então quanto mais conectados o terceiro e o quarto hub são mais mais agudo ao som já esses dois ruídos de fundo que você pode escutar eles estão relacionados aos dois primeiros vértices e a força de entrada e saída dá uma frequência central do ruído e a largura da banda desse ruído então a gente fez isso principalmente para adicionar interesse na visualização pelo usuário ou pela pessoa que estiver utilizando a visualização mas tentando analisar pelo som não é tanto o propósito mas é útil também e pode ser melhor desenvolvido se não houver variação da atividade o ruído e a nota ficam estáveis se a variação modifica vai mais para o agudo se conectar mais vai mais para o grave em dados ligados a gente pode dividir nossa contribuição em três pontos a gente formalizou ontologias e vocabulários de estruturas sociais então a gente tem ontologia de participação social ontologia do participo ontologia de portais participativos ontologia do AA ontologia da cidade democrática ontologia da biblioteca social vocabulário da biblioteca social com várias ontologias dentro delas em alguns casos a gente também escreveu roteiros em Python para tradução de dados relacionais para RDF e criou um método de desenvolver um método de síntese de ontologia orientada aos dados isso nos pareceu bastante relevante importante porque a gente geralmente cunha as ontologias com especialistas então a gente faz a conceptualização toda num plano ideal e na hora de relacionar a ontologia aos dados que a gente quer relacionar a ontologia a gente não consegue encaixar muitas vezes a ontologia aos dados então a gente fez várias ontologias com especialistas mas a gente achou interessante também obter essas ontologias através dos dados um exemplo dessas ontologias está aqui em que a gente tem a mesa de monitoramento na mesa de monitoramento você tem um ministro de estado que é chefe da secretaria geral da presidência da república a secretaria convoca reuniões que possuem membros e possuem temática essa reunião é da mesa de monitoramento e essa mesa de monitoramento é uma instância colegiada e é uma instância interministerial a mesa de monitoramento monitora respostas produzidas por pautas de movimentos sociais e a mesa de monitoramento encaminha e coordena a pauta de movimentos sociais a mesa de monitoramento possui competências formas de funcionamento e subgrupos que são estabelecidos por atos normativos que são produzidos pelo ministro de estado várias dessas ontologias foram feitas pela gente eu tirei vários meses para fazer isso com especialistas principalmente autoridades de governo de participação social de estado então a gente tem autoridades para consulta pública conselhos conferências fóruns fóruns vão ter conselhos e algumas outras estruturas desse tipo que são instâncias e mecanismos consagrados de participação social que a gente sabe estão todas conceitalizadas formalizadas nesse sentido não só formalizadas em código mas elas possuem visualizações desse tipo para facilitar a observação e discussão a respeito dessas visualizações e elas podem ser úteis para a gente relacionar os dados e estudar estruturas sociais de formas mais precisas com o tempo bem os mapeamentos artísticos e sensoriais são diversos por exemplo o versinos mesmo que é o mapeamento para a imagem das estruturas de rede aquela sonificação que eu mostrei a gente chama de dança dos quatro hubs porque a gente utiliza as características dos quatro hubs para sintetizar som tem um prelúdio social também que a gente utiliza uma visualização das redes como espiral então a gente fica brincando com isso e com sons é bastante simples também livre é bem artístico e tem outras peças como um aplicativo online em PHP mais Python para renderizar imagens e medidas de redes derivadas de e-mails e sonificações e as apresentações artísticas são principalmente o crano sonante e o freak coding o crano sonante é um experimento transdisciplinar proposto pelo Huck o Carl Maria Von Huck e o freak coding é uma forma que a gente elaborou para escrever código em conjunto entre várias pessoas e projetar a imagem e o som desse código que esse código gera que esse código sintetiza como uma performance artística mesmo então é uma forma que a gente teve de estudar essas estruturas de rede na prática de entrar em contato com essas estruturas de interação em rede por seres humanos os softwares foram feitos para praticamente tudo que a gente mostrou nesse trabalho para a observação da estabilidade topológica de medidas circulares para a observação das diferenças de texto para tirar para obter as medidas de texto para representar como RDF dados de instâncias participativas como Cidade Democrática eu participo do RAA para representar como dados ligados dados do Facebook do Twitter de IRC para dados de e-mail para visualização também e para sonificação e para síntese de música a gente concebeu como esses softwares como pacotes oficiais da linguagem Python a gente chegou a publicar algumas versões oficiais desses pacotes mas a gente está migrando uma boa parte desse acaboço desses desenvolvimentos de diversos pacotes que acabaram ficando obsoletos para unificar nesses seis aí nesses seis especificamente as conclusões finalmente a gente acredita que a estabilidade das redes de interação humana estão melhor qualificadas e quantificadas pela invariância pela estabilidade da fração de participantes em cada setor de erdos e pela dispersão pequena das componentes principais e pelas estatísticas circulares o texto produzido por cada setor é bastante diferente pelo menos pela base teórica que a gente utilizou e as diferenças são algumas vezes fáceis de interpretar como sempre a gente tem um legado em dados ontologias e software que a gente considera relevante também e algumas reflexões de ordem tipológica que a gente considera bastante interessante inclusive nas parcerias que a gente realizou e continua realizando com o pessoal da filosofia e de psicologia social temos dois artigos publicados que não estão relacionados a tese diretamente embora estejam ligados a observações quantitativas de questões tipicamente das humanas como a arte e o sistema de compartilhamento de processos o artigo de estabilidade de interação das redes de interação humana foi aceito para publicação no Física A então está em curso já e já está aceito outros artigos estão sendo submetidos a outros jornais como um sobre leis de potência e sobre música e outros artigos estão sendo visitados e melhorados para publicação como o artigo sobre as diferenças de texto sobre ontologias sobre versinhos sobre a adaptação de Comodoro e outros tem na verdade uma coleção de escritos que a gente está enriando com a publicação os próximos passos tem possibilidades diversas a inclusão de novas métricas é o mais imediato é o mais óbvio por exemplo o termo frequency inverso documento de frequência para texto outras medidas de topologia análise de sentimento e um caminho que nos parece bastante promissor é abordar a analítica visual com o arcabouço que a gente tem pela profundidade da análise que a gente tem da compreensão que a gente tem dessas estruturas isso pode permitir com que a gente obtenha conceba estruturas bastante apropriadas para analisar essas esses sistemas a biografia de forma bastante resumida alguns itens bastante importantes e muito obrigado qualquer coisa mandem uma mensagem vou parar o vídeo agora